Jogada surpreendente de Orbán, permitiu decisão unânime no Conselho Europeu para iniciar negociações com a Ucrânia e a Moldávia. Putin falou à Rússia na sua conferência de imprensa anual e garantiu que só houverá paz na Ucrânia quando atingir os seus objetivos. As tropas ucranianas estão a ficar sem munições. Centenas de pessoas manifestaram-se em Kiev esta quinta-feira para exigir mais apoio às forças armadas do país. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu promete destruir o Hamas após um ataque que matou 10 soldados das forças de defesa de Israel. Grande surpresa no Conselho Europeu desta quinta-feira. Após semanas de ameaças de veto da Hungria, o Conselho Europeu deu luz verde às negociações de adesão com a Ucrânia e a Moldávia. Os líderes europeus concederam ainda o estatuto de candidato à Geórgia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, saudou a decisão e afirmou que a história é feita por aqueles que não se cansam de lutar pela liberdade. Já a presidente da Moldávia, Meia Sandu, disse que o seu país virou uma nova página com a luz verde da União Europeia para as negociações de adesão. A decisão vem como um prémio adicional, já que o primeiro-ministro da Hungria fez campanha por semanas contra o início das negociações com a Ucrânia. Viktor Orban deixou a sala quando a decisão sobre o alargamento foi tomada, permitindo assim uma decisão unânime do Conselho Europeu. Numa reação publicada nas redes sociais, o primeiro-ministro húngaro explicou que os restantes 26 Estados-membros insistiram para que essa decisão fosse tomada. A Hungria não partilha dessa decisão e foi por isso que ficou de fora. Tanto a Ucrânia como a Moldávia procuraram aderir à União Europeia depois da invasão russa no território ucraniano. O apoio a Kiev foi uma das principais prioridades dos líderes europeus e foi percepcionado em Bruxelas como um passo simbólico. A Cimeira Europeia prossegue agora aos debates sobre o apoio financeiro à Ucrânia e as questões relativas à migração e à situação no Médio Oriente. Não haverá paz sem a Rússia alcançar os seus objetivos de desnazificação e desmilitarização da Ucrânia. A garantia foi dada esta quinta-feira em conferência de imprensa pelo presidente russo. Durante quatro horas, Vladimir Putin respondeu a questões cuidadosamente selecionadas dos jornalistas e de cidadãos russos, que quiseram saber os planos do Kremlin para o conflito ucraniano. Putin revelou ainda que estão a lutar na Ucrânia 617 mil soldados. Putin declarou que Kiev nada conseguiu com a contra-ofensiva e que as tropas russas melhoraram as suas posições na frente de batalha, que se prolonga agora ao longo de mais de 2 mil quilómetros. Sobre o conflito Israel-Amaz, disse tratar-se de uma catástrofe, mas assegurou que o nível de destruição na faixa de Gaza em nada se assemelha ao da Ucrânia. Na frente de batalha, o lado ucraniano tem poucas munições. O facto de o Congresso norte-americano estar a bloquear fundos para continuar a apoiar a Ucrânia é o maior desafio para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Mas acima de tudo para a Ucrânia, que enfrenta a diminuição do fornecimento de munições de artilharia e de defesa aérea. O envio do lado europeu também caiu drasticamente. No Dombás, um líder da unidade militar disse a uma estação francesa que no ano passado o exército ucraniano estava a receber três ou quatro vezes mais projetos da União Europeia. Os soldados estão a preparar-se para uma guerra sem fim à vista num período de maior contenção. Mas não é apenas o apoio internacional que preocupa os ucranianos. Em Kiev, centenas de pessoas manifestaram-se na quinta-feira para exigir mais apoio às forças armadas do país. O povo ucraniano apela a que as autoridades de Kiev dêem prioridade às despesas com o esforço de guerra no momento em que veem familiares e amigos a morrer na frente de batalha. Odessa e outras zonas do sul da Ucrânia foram atingidas por uma vaga de ataques noturnos com drones russos. A cidade portuária sofreu o maior impacto dos ataques aéreos, com as defesas aéreas a destruírem 32 dos 39 drones. Aqueles que não foram interceptados atingiram edifícios residenciais e industriais e fizeram 11 feridos, incluindo três crianças. Partes das regiões de Kherson e Mikolaiv foram também alvo dos drones. Esta foi a segunda noite consecutiva de ataques contra Odessa. Uma oficina de automóveis foi destruída e duas pessoas ficaram feridas na quarta-feira. Na mesma vaga de ataques noturnos, 53 pessoas ficaram feridas numa série de ataques com drones e mísseis contra Kiev. Tal como fez no inverno passado, a Rússia está a intensificar os ataques aéreos contra infraestruturas ucranianas. Desde então, a Ucrânia reforçou as defesas aéreas, mas não consegue evitar todos os ataques. Israel continua sem dar tréguas. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, reconhece que o conflito está numa fase crucial e decisiva, mas afirma que o Hamas está a começar a quebrar. O líder israelita reforça a sua posição e diz que não vai ceder à pressão internacional depois de um ataque na zona residencial de Sigeia ter matado 10 militares das forças de defesa de Israel. Nas últimas horas, segundo os meios de comunicação norte-americanos, Israel iniciou um novo contra-ataque ao bombear água do mar para os túneis do Hamas. A comunidade internacional alerta para a possibilidade de alguns reféns estarem presos nesses mesmos túneis. O início das chuvas torrenciais e das inundações nos campos de refugiados veio agravar ainda mais a crise humanitária. No terceiro mês do conflito, esta guerra já é considerada a mais sangrenta na história da Faixa de Gaza. O desafio internacional persiste à medida que os líderes mundiais procuram uma solução para conter o desastre humanitário. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, controlada pelos republicanos, votou a favor da abertura de um inquérito formal de destituição do presidente Joe Biden. O presidente é acusado de soborno e corrupção na altura em que era vice-presidente. Alegadamente, terá beneficiado dos negócios do filho Hunter. No entanto, após quase um ano de investigação, não surgiram provas de que Joe Biden tenha atuado de forma corrupta ou aceitado sobornos. Na semana passada, Hunter foi acusado criminalmente por infrações fiscais na Califórnia. O mundo parece estar mais seguro para os jornalistas, segundo as conclusões da principal ONG que monitoriza os perigos para esta profissão. Apesar da oclusão do recente conflito no Médio Oriente, o número de jornalistas mortos no exercício da profissão desceu para o nível mais baixo desde 2002. Segundo o relatório anual dos Repórteres Sem Fronteiras, 45 profissionais da comunicação social perderam a vida em 2023, menos 16 que o número registrado no ano passado. Desses, 17 estavam a cobrir a guerra de Israel contra o Hamas. O relatório mostra que a taxa de vítimas se estabilizou nos últimos anos. Este declínio é explicado em grande parte pelo aumento da segurança dos jornalistas que trabalham na Síria e no Iraque desde 2013. Também se registrou uma grande queda nas mortes na América Latina, passando de 26 no ano passado para 6 este ano. No entanto, a região continua a ser perigosa com ataques armados e raptos, uma ameaça constante em alguns países, como no México. O Conselho e o Parlamento Europeu chegaram esta quarta-feira a um acordo provisório para melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores das plataformas digitais, como a Uber. Este compromisso tem em vista determinar o estatuto de emprego correto das pessoas que trabalham como motoristas ou estafetas nestas plataformas. O acordo estabelece cinco requisitos para determinar se o trabalhador deve ser considerado empregado de uma plataforma digital e beneficiar de direitos sociais, incluindo férias pagas. Para obter este estatuto, basta que o trabalhador se enquadre em dois parâmetros. Por exemplo, se estiver sujeito a limites máximos de remuneração, ou à supervisão do seu desempenho, ou até mesmo ao controle da distribuição de tarefas. Segundo dados do Parlamento Europeu, atualmente, mais de 5 milhões de trabalhadores das plataformas digitais são erradamente classificados como freelancers. O novo texto também estabelece as primeiras regras da União Europeia sobre a utilização de sistemas de algoritmos no local de trabalho, como, por exemplo, no que se refere ao tratamento de dados pessoais. O Festival de Cannes vai estender a passadeira cor-de-rosa, a Greta Gerwig. A célebre realizadora do filme Barbie vai presidir ao júri da 77ª edição do Festival de Cannes. É a primeira cineasta mulher norte-americana a assumir este papel de relevo. Barbie é um fenómeno bilheteira e conta com nove nomeações para os Globos de Ouro, incluindo a de melhor musical e de melhor comédia. O Festival de Cannes do próximo ano realiza-se de 14 a 25 de maio.